Eu poderia dar um exemplo muito atual. Dois anos atrás, recebemos a visita de um casal que nunca saíram para o campo missionário. Nós temos uma facilidade muito grande de receber em nossa casa. Então, abrimos a casa para eles. Também estávamos a hospedar uma missionária que era amiga deles e eles tinham o desejo de fazer missões. E eu falei, então, vem conhecer o campo missionário. Eles ficaram uma semana na nossa casa e a pressa era tanta que eu achei que no mês seguinte eles iam voltar para cá. Eu falei, olha, eu aconselho vocês, depois de tudo, de ter visto a necessidade e o desejo de servir, eu falei, voltem, mas vocês precisam de ter alguém por trás, uma missão que possa dar toda a orientação. E eles voltaram para o Brasil e foram conhecer algumas missões, inclusive a nossa missão. isso vai fazer dois anos. Eles estão prontos para chegar. Então, veja bem, tudo aquilo que se fala num sentar de um dia, uma semana, fica teórico, fica na mente da pessoa que nunca saiu. Mas nós temos a esperança de que seja compreensível para que não venham correndo. A gente tem mania de dizer assim, Deus tem urgência. Ele tem. Mas é de compromisso. Ele não tem urgência de você sair correndo para chegar aqui e já começar a fazer acontecer, porque o brasileiro é imediatista. Ele acha que tem que ser e tem que fazer. Se ele não, ao chegar, não tiver alguém que possa orientar, que aconteceu conosco, se sentar e não ter a preocupação de mostrar serviço, no sentido de que eu batizei tantos, eu fiz isso, eu já evangelizei, ele faz uma lista de coisas que, sendo bom para quem recebe, mas em pouco tempo ele pode se esgotar pela inexperiência e pelo embate que ele sofre inicialmente. Sendo em Portugal, o português é muito frontal. O brasileiro é muito de dar a volta para chegar em um assunto ou em qualquer objetivo. Ele não é muito objetivo. E o português, ele é. E isso choca. Porque se eu deixar cair um copo aqui, ele vai falar. E o brasileiro vai falar, puxa, caiu. Não, não tem problema. A gente dá um jeitinho. E quando soma dificuldades e problemas para um novato ou recém-chegado, ele pode não suportar o peso de muitos anos. E, às vezes, no primeiro, no segundo, terceiro ano, ele já quer voltar mesmo decepcionado. Então, é importante ouvir aqueles que já estão há alguns anos, como no nosso caso, e principalmente aqui em Portugal, e ter calma. Nós temos bastante tempo de Portugal. E ainda estamos aprendendo. Cada lugar, cada região é diferente. Açores é totalmente diferente do continente. É outro mundo. Então, são coisas importantes que o recém-chegado precisa saber. e não ter pressa, como eu disse, de agora já estou pronto para ir. Muitos chegam assim e acabam se decepcionando. Uma coisa que aconteceu conosco, o missionário brasileiro, quando chega em Portugal, a ideia de que falamos a mesma língua, a gente sabe que a língua é uma expressão da cultura. Então, nós não falamos a mesma língua. A gente fala português do Brasil, ou brasileiro, como se diz aqui, e o português é um português mais requintado, é um português não fazendo desmérito em nenhum dos grupos, mas é diferente. E o facto de nós conseguirmos comunicar, pode dizer assim, olha, então, já estamos em casa, mas conosco aconteceu isso. As dificuldades, as expressões, a maneira de olhar o mundo, nós fomos descobrindo a partir de conhecer um pouquinho mais do que significa expressões, por exemplo. Mas isso levou tempo, nós erramos, nós usamos palavras erradas, nós talvez invadimos o espaço, quantas vezes, invadimos o espaço que era preciso ecoar um pouco, esperar, não ter tanta aquela intrepidez que nós temos muitas vezes, que é natural da nossa cultura e que é valioso dentro da nossa cultura. Agora, quando nós chegamos em outro lugar, é preciso ter cuidado. e outra, eu lembro bem uma das experiências que para mim marcou, tinha meninos pequenos, muito pequenos, eram bem pequenos, e eles gostavam de pão de queijo. E aqui, naquela altura, não havia como encontrar, agora já há muitos, muito polvilho para comprar, mas naquela altura não havia. E eu lembro que a gente tentou criar de alguma forma, depois, numa conversa entre família, a gente foi falar assim, como é que alguém pode viver sem pão de queijo? E é essa compreensão que nós precisamos entender. Um povo pode viver, sim, sem a minha maneira de pensar, sem a minha maneira de ver o mundo. Um povo pode viver, sim. E quebrar essa barreira é fundamental para os missionários que chegam em qualquer nação. Porque senão, a gente vai sempre estar a fazer comparações, a dizer, ai, lá no Brasil é assim, lá se faz assim, então, puxa, e não é, é mesmo, mergulhar numa cultura é realmente olhar com os olhos dele. Nós nunca vamos ser portugueses completamente, mas é preciso passar essa barreira. e isso... Música 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 Música